Onças pintadas Esses felinos das Américas são atualmente raros. Depois de enfrentar durante anos a perda de seu habitat e lutas contra caçadores, sua população diminui para poucos indivíduos. Mesmo com a proibição da caça desses felinos e órgãos de proteção, suas populações ainda continuam em declínio e elas se tornam cada vez mais difíceis de serem vistas. Um dos principais refúgios de onças pintadas que ainda restam no mundo é o Pantanal brasileiro. Filmar uma onça no Pantanal não é tão fácil. E encontrar duas delas batalhando é algo bem raro, que poucas vezes foram registrados na natureza. Esse é o momento incrível em que duas onças se enfrentam em uma luta violenta por território. As duas onças bateram de frente enquanto caçavam perto de um rio aqui no Brasil. As imagens tiradas pelo fotógrafo de vida selvagem, chamado Reinald Leite Martins Jr., no Mato Grosso, Brasil. Ele tirou as fotos de um barco enquanto rastreava uma das onças durante a caça. As imagens das duas poderosas lutadoras mostram uma tentando intimidar a outra. Com garras afiadas, mordidas extremamente fortes e a grande agilidade, as batalhas entre esses predadores são impressionantes. Segundo o fotógrafo, a luta durou apenas cinco minutos, mas ele disse que foi uma experiência mágica. Esses dois machos estavam lutando para mostrar quem é o felino mais poderoso da região.